Uma criança nascida no Brasil em 2015 pode esperar viver 20 anos mais que uma criança nascida há 50 anos, de acordo com o relatório mundial de envelhecimento e saúde divulgado pela Organização Mundial da Saúde em 2015. Com base nessa informação, podemos afirmar que cuidar da saúde passa a ser uma competência fundamental deste século, porque a amplitude das oportunidades que surgem do aumento da longevidade dependerá muito do fator saúde. De que adiantarão esses anos extras que estamos ganhando se eles forem dominados por declínio na capacidade física e mental ou, por outro lado, se não forem bem aproveitados no início da vida, com mais estudo, mais respeito ao ritmo biológico que está sendo tão prejudicado pelo estresse, pelas horas reduzidas de sono. Cada dia que passa, menos pessoas conseguem fazer suas refeições ao redor de uma mesa, conversando calmamente com os familiares ou lendo um bom livro em suas horas de lazer. O ato de ler parece tão simples que muitas vezes acabamos esquecendo o quão fascinante é esse processo. Como é possível que algumas marcas impressas nos tragam um universo tão vasto de significados? Nosso cérebro aprendeu a ler a partir de uma reciclagem dos neurônios. Quer dizer que os neurônios usados na leitura antes eram empregados em outro tipo de tarefa. A leitura transforma o cérebro de tal forma que ele nunca mais volta a ser o que era antes. Estimule seu cérebro com leitura e ganhe qualidade de vida.